Oi, e aí pessoal, tudo show com vocês? Se eu com certeza sou ninguém mais, ninguém menos que Dudinho Show E hoje eu tô aqui no supermercado pra fazer o vídeo Garde 50 reais no seu lanche da escola ou perca tudo em 60 segundos Se você quiser assistir, se liga aí, comece o show produção O desafio é o seguinte Eu tenho 60 segundos para comprar o meu lanche da escola Só com 50 reais E eu posso comprar exatamente 50 ou menos de 50 Se eu passar de 50, eu perco tudo e fico sem lanche Vou ficar com fome no recreio O ideal é eu levar para a escola lanches saudáveis Mas como eu não tenho tempo de ir na sessão de frutas, na de biscoito, na de suco, na de danone Eu vou logo na de biscoito Ah, eu já vou pegar um chitozinho aqui Calma, eu vou botar o cronô, né que bonitinha Ah, tem cronô? Tem Dudinha, quando eu falar, valendo, viu? Valendo Lembrando que são só 50 reais Se passar de 50, perde tudo Onde tem suco, senhor? Suco, aqui, ó Aí, ó, nessa sessão Achei Vou levar dois Só dois? É Tem tempo ainda Achei o Yomix Achei o Yomix, gente O que é isso? Mostra quanto é quatro e pouco Vai levar quantos? Eu vou levar só um Não vou arriscar, né? Trinta e sete segundos Trinta e sete só? Achei o Yomix Não Ei, não Ai, eu vou levar isso daqui, ó Acabando, tá acabando Acabou Acabou o tempo, né? Acabou o tempo, não pode não Não Não, você já tinha pegado Não, não Acabou o tempo Acabou, já passou de um minuto Acabou, tira É melhor pra ti Porque aí não vai passar de 50 Vem cá, tu vai levar pra escola Só isso aqui É pro mês inteiro Acabou o minuto Só fez tempo, gente É muito pouco Ainda mais que é segundos Mas só o quê? É a compra do mês inteiro A compra do mês todo Você vai levar só aquilo Vai passar fome Não pode, bonitinha Pode sim Vamos lá somar agora Pessoal, já peguei aqui os valores Do que ela pegou E aí? Ela pegou um Cheetos Dois sucos de uva Um biscoito de chocolate Daí, Chester? E um Yo-Yo Mix Que é muito bom Esse aqui eu vou ficar, tá? Não Já basta ter pego Já basta ter pego Pouca coisa A senhora fica com o meu lanche Aí, ó Vamos lá O Cheetos é dois reais e cinco Yo-Yo Mix quatro e oitenta e nove O suco um e quarenta e nove Ela pegou dois O biscoito um e noventa e cinco Total onze e oitenta e sete Você ganhou o desafio Eu sei, mas eu queria ter pego muito mais É, vacinou E aqui vai ser o lanche do mês inteiro E agora? E agora que eu vou pegar mais Não, o desafio é desafio Não, não pode não Ganhou o desafio, mas levou pra outra coisa Eu quero um Cheetos Não, senhora Eu quero o leite moço Bom, pessoal, eu ganhei o desafio Mas eu queria ter pego muito mais Muito, muito, muito mais Porque o lanche era pro mês inteiro, né, gente? Eu só peguei pra dois dias, parece Então, mas tudo bem, né? Tudo bem Agora eu quero convidar vocês A irem lá no canal dos meus amigos do Tube Mania Que eles também fizeram esse vídeo Clica aqui na playlist pra ver Vai lá no meu Instagram Arroba do Dina.show E comenta a hashtag Na minha última foto Vim pelo Youtube Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já dá um super like Se inscreve aqui embaixo No meu canal Ativa o sininho As notificações Pra receber todos os vídeos novos Em primeira mão Um show de beijo pra vocês E tchau, tchau Tchau Tchau